Música No verão de 2022, as fortes chuvas que caíram sobre a cidade de Petrópolis causaram enchentes, deslizamentos e desabamentos. Mais de 240 pessoas morreram e centenas ficaram desabrigadas. Foi nesse cenário caótico que o trabalho de voluntários fez a diferença no auxílio em resgates de pessoas e animais. O GEDEM, Grupo Especializado em Desastres Naturais, e o GRADE, Grupo de Resgate de Animais em Desastres, atuaram em Petrópolis e nessa quinta-feira foram homenageados na Alerje com a medalha Tiradentes, a mais alta honraria da casa. O GEDEM existe desde 1981, já atuou em dezenas de desastres e investe na formação dos voluntários. Mais de 900 pessoas já passaram pelo treinamento e estão aptas a agir em situações de calamidade. Ao longo dos anos nós chegamos a trabalhar em 19 calamidades, sendo 16 calamidades da nossa cidade e 3 calamidades fora da nossa cidade, estudando em Caxias, em Xerém, lá em Brumadinho e no Morro do Bumbi, em Niterói. O restante das calamidades foi atuando desde 1981 dentro do município de Petrópolis, inclusive nessa grande calamidade que se abateu agora. E ao longo desses anos a gente vem fazendo trabalho com a comunidade, de prevenção, conversando, tudo isso que envolve. Nós trabalhamos em tudo que envolve uma calamidade, desde o resgate, gerenciamento de abrigo, posto de comando, comunicação de emergência, salvamento em altura, espaço confinado, e tem uma equipe especial para animais também, como a do GRAPE. Já o GRADE é formado majoritariamente por veterinários e atua no resgate de animais em situações de calamidade. O grupo se formou em Minas Gerais e atuou nos desastres causados por rompimento de barragens em Mariana e Brumadinho, também estiveram presentes nos incêndios do Pantanal. São trabalhos muito diferentes em questão do ambiente, mas com o objetivo comum, que é realmente dar toda a assistência para os animais, sejam animais de estimação, das famílias multiespécies, como foi em Petrópolis, sejam animais silvestres, sejam animais de produção. Então a gente está preparado para todos esses tipos de situação, atuando de diferentes formas, mas com o mesmo objetivo, que é realmente dar todo o suporte para esses animais. 11 anos atrás, a gente não fazia ideia que o trabalho do GRADE ia tomar essa proporção. A gente nunca planejou, mas as coisas foram acontecendo naturalmente e hoje, está aqui na Lerje, no Estado mesmo, onde tudo começou, a gente vê que realmente está trilhando o caminho certo, que o grupo hoje é muito unido, muito técnico, mas que trabalha com coração. As medalhas foram entregues por iniciativa do deputado Marcos Vinícius, que também entregou moções de louvor e congratulações aos peritos papiloscopistas responsáveis pela identificação de vítimas e aos motociclistas que prestaram serviços voluntários em Petrópolis. A gente só vê no momento que eles foram de suma importância. Eu já conhecia o trabalho e os bombeiros civis, já há algum tempo, até por ter tentado, de alguma forma, legislar em prol da categoria. O GRADE a gente conhecia de nome, mas a atuação deles é que fez que eu pedisse essa medalha de Tiradentes.